O que é isso? Eles estão desesperados. O que é isso? Eles estão descontrolados. A esquerda está desesperada. Está descontrolada. Lindomar vidente na área. Um vidente diferente. Um vidente que dá o papo reto. E trago uma previsão para vocês. Mas vamos lá. Antes da previsão, vou falar o seguinte. A esquerda está desesperada, está descontrolada, porque o Nicolas Ferreira vai ser presidente da Comissão de Saúde. Então a esquerda vem falando que é... Comissão de Saúde não, da Comissão de Educação. Desculpa. Comissão de Educação. E elas estão falando que a educação está uma porcaria. Então não pode botar o Nicolas Ferreira. Porque isso é uma afronta. Ué, cadê a democracia? Ele foi eleito. Foi eleito. Ele ganhou para ser presidente da Comissão de Saúde. E se a educação está uma porcaria, é por quê? Quem está há muito tempo aí no poder não é o PT? Não é a esquerda? Porra, se a esquerda é boa, deveria estar uma maravilha. A educação. Mas a verdade é que eles não querem que o povo seja educado realmente. Eles não querem que o povo seja educado realmente. Eles querem o povo na ignorância. Porque só assim eles vão eleger PT. Só assim eles vão eleger Lula. Se eles permanecerem na ignorância. Se o povo permanecer na ignorância. Aí eles estão enlouquecidos. Porque o Nicolas vai ser o presidente da Comissão de Educação. Com certeza vai fazer um ótimo trabalho e o povo vai ficar mais inteligente. E o povo ficando mais inteligente. Nossos jovens ficando mais inteligentes. Já era a esquerda. Acabou. Mas querer é uma coisa do passado. Um pensamento do passado. Coisas que serviam para o passado. Talvez. Um passado bem distante. Talvez. Porque ela só vem piorando. Piorando. E piorando. Então hoje a esquerda é pior do que já foi um dia. Mas na minha previsão. Eu vi que Nicolas Ferreira. Não vai ser presidente. Da educação. Só. Ele é o futuro presidente do Brasil. Eu vi claramente na minha previsão. Ele é o futuro presidente do Brasil. Ainda vai demorar um pouco. Mas eu vejo ele como presidente do Brasil. Eu vi ele como presidente do Brasil. E vejo que até o Brasil já vai ter reagido. Já vai estar no caminho certo. Porque Bolsonaro vai voltar. E o Nicolas vai continuar um trabalho maravilhoso. Que o Bolsonaro vai fazer. Porque existe uma lei. Que eu acho uma lei idiota. que só pode ser presidente ou senador a partir dos 35 anos de idade. O Nicolas tem 20 e poucos. Como um deputado sugeriu. Um deputado da direita sugeriu. Por que que ele não bota pelo menos pra 30 anos. Porque o Nicolas chega mais rápido. Ao Senado. Aí ele chega mais rápido. A presidência. Porque aí ele pode. Se candidatar. Mas já. Por que que só. Pode ser presidente ou senador a partir dos 35. Será que antes disso a pessoa. Não consegue governar nada. Tanto jovens milionários por aí. Ou ficaram milionários empreendendo. Muitos. Zuckerberg. Zuckerberg é um deles. O. O outro que fundou. Que é um brasileiro. Fundou o Facebook. Também é um deles. Começou jovem. Bill Gates. Um deles. O falecido. Da APRO. Que é o. Não esqueci o nome. O deão branco. Também. Começaram. Em uma garagem. Jovens. Subiram administrar. E ficaram bilionários. Steve Jobs. Lembrei. Ficaram bilionários. Então. Porque para ser um senador. Um presidente. Tem que ser a partir dos 35 anos. Eu tenho 53 anos de idade. Que há. Virando. Ao contrário. Da 35 anos de idade. Mas vamos lá. Por acaso. Eu tenho 53 anos de idade. Então eu posso ser um presidente. Ah. Se eu for lá. Ganhar voto suficiente. Me candidatar. E ganhar voto suficiente. Eu posso ser. Presidente do Brasil. Eu posso ser um senador do Brasil. O Nicolas não pode. Aí vocês acham. Que quem tem mais experiência. Eu com 53 anos. Ou o Nicolas. Com 20 e poucos anos hoje. Quem tem mais experiência. Porque não basta isso. Pelo menos. No máximo. Para 30 anos. Eu acho que deveria. Baixar até mais. Até mais. Para poder se candidatar. Ao Senado ou a presidência. Porque. Quem tem mais experiência. Eu com 53. Ou o Nicolas. Com 20 e poucos anos. Ou o Nicolas. Com 30 anos. Que já está nesse trabalho político. Há muito tempo. Por que que a esquerda. Está criticando tanto. A chegada. Do Nicolas. À presidência. Da educação. Porque realmente. Vai ter educação. No Brasil. Realmente. Vai se ensinar. No Brasil. Não vai se militar. Nas escolas. Militar. Ser militante. Porque o que o PT sabe. É fazer. Militância. Militância. E muita gente. Que hoje é da direita. Já foi da esquerda. Quando jovens. A pessoa quer. A bagunça. Porque na esquerda. Vale. Vale tudo. Vale tudo. Vale o que quiser. Vale o que vier. Vale tudo. Até coisas. Que não devem valer. Drogas. É uma delas. Drogas é uma delas. E eu. Como dizer. Não sou uma vítima. Que eu não me trato como vítima. Mas eu. Fui um usuário de álcool. Em excesso. Por muito tempo. E comecei. Jovem. Quinze anos. Ou menos. Comecei jovem. Porque. Era onda. Comecei a fumar jovem. Porque. Venha para o mundo de Malboro. Vários comerciais. Era onda. E todo mundo. Os jovens tudo fumavam. Quem não fumava era careta. Era bonito. E hoje. A campanha. Hoje não tem nem comercial de cigarro. A campanha é contra o cigarro. Na minha época. Poder se fumar dentro do bar. Dentro de um lugar fechado. Em qualquer lugar. Hoje vem se pode mais. Eu acho até certo isso. Porque quem não fuma. Vai pagar o preço de quem fuma. Continua fumando. Porque no momento. Eu ainda estou lutando. Contra o alcoolismo. Depois eu vou lutar. Contra o tabagismo. Mas eu falo com meus filhos. Nunca experimente drogas. Nunca experimente. Nem o álcool. Que é uma droga. Só que é uma droga lícita. Então é mais fácil. De você se viciar. Qualquer bar. Tem um bar. Em cada esquina. Dez bares. Em cada rua. Ou mais. Vários bares. Que tem o álcool. Não estou falando mal do bar. Estou falando. Da pessoa não se viciar. No álcool. Porque o álcool. A verdadeira porta. Quem abre. É o álcool. O Fábio Assunção. Já falou sobre isso. Ele que gostava. De outras. Drogas. Falou sobre isso. Que era o álcool. Quando ele começava a beber. Que ele partia para outras drogas. Graças a Deus. Eu nunca me viciei. Em outras drogas. Nunca usei outras drogas. Por isso. Eu nunca me viciei. Em outras drogas. Cocaína. Ironina. Ou maconha. Nunca me. Nunca usei. Nunca me viciei. Mas o álcool. Sim. E se eu. Tivesse me viciado. Nas outras drogas. Quando tomasse o álcool. Bebesse. Quando eu bebesse. Eu iria para outras drogas. Mas. Como eu nunca usei outras drogas. Nunca fui. Mas por causa do álcool. Há um futuro. Um passado. Bem próximo. Fiquei perto de perder a família. Virando noite na rua. Bebendo. Largando o trabalho. De qualquer maneira. Fiquei. Quase que eu. Fui a falência. Quase que eu perdi o meu negócio. Tudo por causa do álcool. Procurei uma ajuda médica. Mas já tinha procurado antes. Foi a terceira vez. Mas dessa vez. Funcionou. O remédio que. O doutor. E o tratamento do doutor. Que o doutor passou. Foi bom. Tanto o tratamento. Do remédio. Como o tratamento. A pessoa. Um médico muito humano. Muito gente boa. Muito tranquilo. Então. Funcionou. Está funcionando. Porque a batalha. É a cada dia. Do vício. Porque viciado. Uma vez. Viciado. Para sempre. A batalha. É a cada dia. Mas cada vez. Você vai ficando mais forte. Você vai vencendo mais. Então você não fica com vontade. Porque você ficava no início. Mas todo dia. Eu tomo o meu comprimento. Para evitar. Qual? Mas para a esquerda. Não. Para a esquerda. Ótimo. Nós temos um cachaceiro. No poder. Corrupto. Condenado. Em primeira, segunda, terceira instância. Não foi o que eu falei. Então. A justiça que falou. Ele não foi inocentado. Ele foi descondenado. Por uma estratégia do judiciário. Por uma estratégia política. Aí cadê a lei da ficha limpa? É como eu sempre digo. Nós temos. Deveres. Nós também temos direitos. E para eles. Eles têm direitos. Mas também têm deveres. Porque o salário deles. Nunca atrasa. E eles dão aumento. Para eles mesmos. Para eles mesmos. Salário deles nunca atrasa. E além do que eles ganham. Que é muito bem. Ajuda isso. Ajuda aquilo. Ajuda aquilo outro. Décimo terceiro. Décimo quarto. Décimo quinto. Trabalha de terça. A sexta-feira. Além disso tudo. Eles ainda querem. Meter a mão. No dinheiro do povo. No dinheiro público. Lula empresta dinheiro. Para outros países. Como se fosse dele. Enquanto o Brasil. Tem vários empreendedores. Empresários. Micro empresários. Que precisam. Às vezes. De um impulsionamento fiscal. De um impulsionamento. Do BNDES. Que se cobre os juros. Um juros justo. Como é cobrado. Como lá para fora. Nem pago é. Ele fez um empréstimo com a Cuba. Para receber em Charu. Só se for para ele enfiar naquele lugar. Ele emprestou dinheiro para o Luciano Huck. Luciano Huck. Para comprar um jatinho. No governo passado dele. Com um juros de. De 3% ao ano. Lê Rouanet. Não é nada mais do que. Comprar os artistas mais famosos. Para poder falar bem dele. Porque ele não. A Lê Rouanet. Não serve para o artista que está começando. Que era para ser. Eu vi que a Alde Arraia falando. Porque eu tenho tantos funcionários. Porque para fazer um show de. De música que ela faz. De show. De. No teatro. De dança. Música. E tal. Custa caro. É problema dela. Problema dela. O povo quer comida. O povo quer viver melhor. Se custa caro. É problema dela. Porque ela. Além de pegar a Lê Rouanet. Ela cobra os ingressos. Então que os ingressos banquem. O trabalho dela. Que ela faz. E sobe o lucro dela. Porque além de ela receber a Lê Rouanet. Ela ainda. Recebe o salário dos ingressos. Ela se vire com o dinheiro dela. Não com o dinheiro do povo. Ela é uma hipócrita. É por isso que ela é. Esquerda. É por isso que ela é nulista. É em prol do povo? Não. É em prol de si mesmo. Mas o governo. O governo ele vai. Comprando um. Comprando outro. Comprando outro. Comprando outro. Fazendo um mecanismo. Para poder. Permanecer no poder. Compra essas mídias. Tradicionais. Que estão caindo cada vez mais. Para poder. Falar bem dele. E não. Falar as merdas que ele faz. A verdade é essa. Mas isso está indo. Por água abaixo. Está acabando. A Veja fez uma matéria. Contra ele. Falando a verdade. Não é contra ele. Falando a verdade. Várias revistas. Já estão começando a falar a verdade. Até revistas. Que é de esquerda. Jornais de esquerda. Que não dá. Para ele se calar. A mídia. Tradicional. Também. Está jogando algumas coisas. Pequenininhas. Que não dá para se calar. Porque se ele faz uma merda desse tamanho. Ele diminui bastante. Mas não dá para ele falar que ele não fez. É assim que funciona. Então é por isso que a esquerda está enlouquecida do Nicolas Ferreira ir para a presidência da comissão de educação. Porque o povo terá uma educação estudantil de verdade. Vão aprender de verdade. Não vão aprender a ser militante. Porque militante eu fui jovem. Porque ser militante ou ser de esquerda é uma onda. Ai meu Deus. Eu sou de esquerda. Eu sou de esquerda. Tem muitos homossexuais que é de esquerda por ser homossexual. Porque plantaram uma ideia que a pessoa de direita odeia. A opção sexual dessa pessoa não odeia. Eu tenho vários amigos. São homossexuais. Problema nenhum com isso. Bons amigos. Bons amigos. Eu não acho que o negro seja a minoria. Eu não acho que... Que os homossexuais sejam a minoria. Eu acho que eles são seres humanos como nós mesmos. Eu acho que não existe a minoria nem a maioria. Eu acho que existe todos. Existe o povo. Independente da opção sexual. Você vai pegar heterossexuais que não valem por... Nenhuma. Você vai pegar homossexuais que não valem por... Nenhuma. Você vai pegar homossexuais que são maravilhosos. Então no mundo. Ou em qualquer área de pessoas. Existem pessoas boas. Não existe. Tanto na religião. Como na política. Como na direita. Como na esquerda. Como em qualquer área. Nós somos todos seres humanos. Quem sou eu que está aqui para julgar a condição ou opção sexual de uma pessoa? O julgamento é de Deus. Se eu tiver que julgar. E ninguém sabe. O que será? Que é Deus que sabe. O julgamento é de Deus. Não é meu. É por isso que eu não tenho preconceito. Não descriminalizo ninguém. Cada um que faça o que quiser. Dentro da lei. Porque ser homossexual não é crime. Não é crime. Porque Deus diz. Faça tudo no dia da tua homocidade. Tu pode fazer isso. Tu pode fazer. De tudo eu lhe pedirei contas. Se tem que julgar é Deus. Mas eu acho que ser homossexual ou não. Acho que Deus não está preocupado com isso. Está preocupado se ele é um ladrão. Se ele é um corrupto. Esse homossexual. Ou esse heterossexual. Se ele é um ladrão. Se ele é um corrupto. Se ele é um pilantra. Se ele não é. Agora a opção sexual dele. É uma opção sexual dele. A opção sexual do hétero. Vamos dizer que seja uma opção também. Ou uma condição. É a opção ou condição dele. Cada um no seu quadrado. Todos somos seres humanos. Todos nós somos pessoas. E ninguém é melhor do que ninguém. É simples assim. E agora eu fico mais. Meu filho estuda. Mas meu filho. Antes de estudar. Antes de conversar. Assim. Antes de conversar. Não é antes de estudar. Não é sempre conversar. Não vai cair nessa armadilha da esquerda. Da militância. Mas muitos caem. Porque a direita não quer que eu fuma maconha. Eu acho que a pessoa não deve usar drogas. Mas se ela usa. É ela que vai prestar conta com a vida dela. Isso aqui não vai prejudicar ela. Ela vai prestar conta com a vida dela. Eu não quero ter um filho viciado. Não quero. Mas se ele tiver algum vício. Eu vou tentar ajudá-lo. Vou amá-lo da mesma forma. Se ele for homossexual. Eu vou entender. E vou amá-lo. Eu não vou julgar. O julgamento é de Deus. Mas eu prefiro ter um homem. Homem que seja hétero. Prefiro uma mulher. Mulher que seja hétero. Do que. É que eles sejam homossexuais. Eu sou sincero. Mas tenho amigos. Como eu disse. Homossexuais. Não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum com isso. Mas eu prefiro. Mas se ele for homossexual. O que eu vou fazer? Ai, te odeio. Ai, é isso aqui. Vou respeitar a posição dele. Vou respeitar a condição dele. Vou amá-lo da mesma forma. Vou amá-lo da mesma forma. Então eu não tenho discriminação. Eu não discrimino. Discrimino. Não discrimino. Eu não falei a minha preferência. Eu não estou discriminando. Não estou discriminando. Mas tem algo certo. Tem algo errado. Ai, porque ser isso é errado. Quem sabe é Deus. Quem sabe é Deus. E agora a educação vai ser educação de verdade. E não... Também não quero que seja uma imposição disso daqui. Ah, Nicola vai impor. Não vai. Mas o que os professores de esquerda querem hoje em dia é impor a ideia deles aos alunos. Eu já fui chamado em reuniões por esse fato de... Olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você é... Vamos dizer, você é de esquerda, do teu lado. Eu não sou... Eu sou sem partido, para falar a verdade. Eu sou para um Brasil melhor. Por isso eu voto o Bolsonaro. Hoje eu voto o Bolsonaro. Talvez eu não sei amanhã. Entre aspas. No futuro. Mas hoje sim. Eu voto o Bolsonaro. Mas como eu não vou militar à direita e obrigar ninguém a ser de direita, eu também não quero que eu obrigue meus filhos a ser de esquerda. Não quero que o professor obrigue ou laque. Como um dia desse, um professor lacrou na sala de aula. Não só como o filho, também com outros alunos. Porque ele é militante de esquerda. Ele tem a Tabato da Amaral, entre outras lá, que estão loucos com a presidência do Nicolas Ferreira, com a presidente da Comissão de Educação. Está lá, enlouquecidos. Ele foi eleito. Cadê a democracia? A democracia só funciona quando é para o lado de vocês? Não estou falando de todos na esquerda. Estou falando de alguns. Porque tem gente boa na esquerda também. A democracia só funciona quando é bom para vocês. Ele ganhou. Foi eleito. Foi mais votado. Eu aceito. Aceita que dói menos. E o choro é livre. Valeu, galera. Valeu, galera. Se inscrevam no canal. Obrigado que vocês estão se inscrevendo. O canal está crescendo cada vez mais. Obrigado pelos likes. Obrigado. Compartilhe bastante esse vídeo. Comentem bastante. Para a nossa mensagem chegar cada vez mais longe. Para a gente se fortalecer cada vez mais. e não deixar o Brasil virar uma Venezuela, um Haiti, uma Cuba, uma Coreia do Norte, entre outros. Então compartilhe bastante. Vamos espalhar bastante a nossa mensagem. Vamos mostrar o nosso posicionamento. Então valeu, galera. Tamo junto. Eu sou o Indomar Vidente. Um Vidente diferente. Um Vidente que dá o papo ré. E fim de papo.